Porrozão A dança borró, vai sair uma maquiagem A dança rocha do nó A dança rocha do nó Seguiribom 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 A dança rocha do nó O abração A dança bem Isso A dança As perigas que estão saindo Toda a dança borró As perigas que estão saindo Toda a dança borró Vai sair uma maquiagem A dança rocha do nó Seguiribom 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 É seguiribom 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 Seguir de bom, seguir de bom, seguir de bom, seguir de bom, seguir de bom Abraçando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Seguir de bom, seguir de bom, seguir de bom Seguir de bom, seguir de bom, seguir de bom, seguir de bom Seguir de bom, seguir de bom, seguir de bom Façando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Valeu Forrozão, os amigos bons, no balanço do forró Façando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Façando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Façando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Façando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Façando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Façando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Façando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Façando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Façando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Façando o chão de Marcelo, o que está no meu amor? Combinado por mulher Eu gosto de um homem Combinado por mulher Pra fazer um negócio Meu amigo, eu não gosto Vou saber que ela quer Pra fazer um negócio Meu amigo, eu não gosto Vou saber que ela quer O tempo que eu tinha dinheiro Veja meu seu correio O tempo é todo ao meu lado Hoje o dinheiro acabou Meus amigos deixaram Eu confio que eles estão chorando Dói, 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 dói Um amor pra sorrir Um amor pra chorar Dói, 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 dói Um amor pra sorrir Um amor pra chorar Puxa meu sofona Tudo bem, tudo bem Sim, tá, hora aí A gente veio pequeno Eu carregado e furou A gente veio pequeno Eu carregado e furou E o tal pessoa pequeno Carregado e amou Carregado e amou Carregado e amou Pra fazer um negócio meu amigo eu não gosto, vou saber que é daquê O tempo que eu tinha dinheiro, que não descompanheu, que é tudo a meu lar Hoje o dinheiro acabou, meus amigos deixou, eu fiquei triste pra chorar Dói, 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 um amor pra sorrir, meus amor pra chorar Dói, 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 um amor pra sorrir, meus amor pra chorar Uma lutão especial aqui meu amigo, Júlio, valeu meu amigo Valeu Rocha, meu socona, tudo ao vivo, se bora, menino, quero mandar essa aqui também Pra meu amigo, Guildo do Bar, valeu Eu tô julgado de morte, ele seu marido, Júlio, conta pra ele que você brigou comigo, eu tô com medo Eu tô correndo ferido, estou jurado de morte, pelo seu marido A cara do homem, da maneira até do nada, ele só para o bar, não liga pra matar Você fala pra ele, parei de ter ameaça Então pensa o nego que não leio Tá aí, tô jurado de morte, ele seu marido Tudo volta pra ele, que você brigou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo o perigo Eu tô jurado de morte, ele seu marido A cara do homem, também não quer durar Ele só manda e não liga pra matar Você fala pra ele, parei de ameaça Então pensa o nego que não liga Tá aí, tô jurado de morte, ele seu marido Tudo volta pra ele, que você brigou comigo Eu tô com medo, eu tô correndo o perigo Eu tô jurado de morte, ele seu marido Rasga sua foneira Um abração pra um amigo aqui do Cimar Valeu, meu amigo Alô, minha galerinha Dia 27 de abril, uma solta de novia Ronaldo da Oliveira, tem que convidar todos vocês, viu? Puxa, safoneiro Eu estou aqui, eu sigo o tempo Bebendo, apaixonado por ela É hoje, é hoje, é hoje, é hoje É hoje que eu meto, me dá pra mulher É hoje, é hoje, é hoje É hoje que eu meto, me dá pra mulher Bota mais uma, bota mais uma Pra esse homem que tá abaixonado Bota mais uma, bota mais uma Pra esses coitados que pode desistar Eu estou aqui, eu sigo o tempo Bebendo, eu sigo o tempo Bebendo, eu vou apaixonado por ela Eu estou aqui, eu sigo o tempo Bebendo, eu vou apaixonado por ela É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, sim É hoje que eu meto, me dá pra mulher É hoje que eu meto, me dá pra mulher Bota mais uma, bota mais uma Pra esse homem que tá abaixonado Bota mais uma, bota mais uma Pra esse homem que tá abaixonado Bota mais uma, bota mais uma Bota mais uma, bota mais uma Pra esse homem que tá abaixonado Bota mais uma, bota mais uma Bota mais uma, bota mais uma Bota mais uma, bota mais uma Oh vaqueiro corte esse carro no currão Oh, vaqueiro, bota esse cara no currão Vaqueiro que é vaqueiro, já muda na boião Oh, vaqueiro, bota esse cara no currão Oh, vaqueiro, bota esse cara no currão Vaqueiro que é vaqueiro, já muda na boião Minha mãe pode morrer, minha irmã tá morrendo Minha mãe pode morrer, minha irmã tá morrendo Por cima da minha roupa, a roupa me não fugiu Mas a vida que não é dança, minha irmã tá morrendo Mas isso tá gravando, porra Porra, os amigos, porra Quinta, capucada e barocê no meio Quinta, capucada e barocê no caí Quinta, capucada e barocê no caí O vaqueiro pode citar no carro, o vaqueiro é vaqueiro, não quer dar boiá O vaqueiro é vaqueiro, não quer dar boiá Tô aqui jogado fora, ele não quer mais nem saber Acendei, pisei na bola e ela me deu fora O vento sem você, que me amava de verdade Se cansou eu bateu um asa, já tem água em que te adora Enquanto eu busquei na hora, o vento sem você E tanto insontade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu estou sofrendo Descrespeu, ela tem que eu, chorando me respondeu Aceita que dói menos E tanto insontade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu estou sofrendo Descrespeu, ela tem que eu, chorando me respondeu Aceita que dói menos Tô aqui jogado fora, ela não quer mais nem saber Acendei, pisei na bola e ela me deu fora O vento sem você, que me amava de verdade Se cansou eu bateu um asa, já tem água em que te adora Enquanto eu busquei lá fora, o vento sem você E tanto insontade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu estou sofrendo Descrespeu, ela tem que eu, chorando me respondeu Aceita que dói menos E tanto insontade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que eu estou sofrendo Descrespeu, ela tem que eu, chorando me respondeu Aceita que dói menos Valeu, segura! Quero matar com a luzão, também o primo já e o derri Valeu, menino! É isso aí! Quero mandar também, essa aqui Essa música pra meu pai, a Leorino Ribeiro Rochano, meu veinho Juntinho e misturado com o Forrozão, os Amigos Bom Puxa, meu sofona Arroi, senhor! Um abração pra meu amigo aqui Tiago, do Forrozão, tá me laça Valeu, meu filho, tamo junto e misturado Forrozão, os Amigos Bom No palanço do forró Os Piaços do Rei Quebrou os Piaços do Rei Olha o velhinho dançando no salão Uma novinha vai descendo até o chão Uma trajeta que agora aconteceu Os Piaços do Rei Começou a tremecer Olha o velhinho dançando no salão Uma novinha vai descendo até o chão Uma trajeta que agora aconteceu Os Piaços do Rei Começou a tremecer Os Piaços do Rei Quebrou os Piaços do Rei Quebrou os Piaços do Rei Pra galera, pro forró do top meu aí, viu? Em Brasília, valeu! Um abração rádio do Nordeste também aí, viu? Um abração pra Zequinha do Abundão, outro papinho dos teclados, valeu! Espiracha do réu, me quebrou o espiracha do réu Me quebrou o espiracha do réu Me quebrou o espiracha do réu Me quebrou os espiracha do réu Olha o velhinho, um dançando no salão Com aationalvinha, vai descendo até o chão E uma trajetória que agora aconteceu Espiracha do réu começou a tremer Olha o velhinho, um dançando no salão Com aationalvinha, vai descendo até o chão Uma trajetória que agora aconteceu Espiracha do réu começou a tremer Espinhaço do rei, me quebrou 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 Espinhaço do rei Espinhaço do rei, me quebrou Espinhaço do rei, me quebrou Espinhaço do rei Espinhaço do rei, me quebrou Espinhaço do rei, me quebrou Espinhaço do rei É no larga eu Eu não largo ela 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 E quando eu chego lá em casa Eu não largo ela Eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu não largo ela Eu não largo ela Eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu não largo era Eu não largo ela Minha boca e minha mulher Puxa um balonada Puxa pra rolar a briga E quando a gente chega em casa E quando a briga ela escuta aí E vem me abraçar É no lar da teu E eu não largo ela É no lar da teu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Oi, oi, quero fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Oi, oi, quero fazer amor com ela Vai só Um abração nosso amigo Pedro Ribeiro, valeu Meu padrinho Humberto, lá em Brasília, um abração Arroi, segura É um ensaio Arroi, segura São, boneiro Forró são os amigos bons Voltando pra tremer Tudo ao vivo Menina gosta de tirar foto comigo Na sala ou no bar, no forró que vou tocar Tem que ir e ser agarradinho Colado e coladinho Vem cá morena Mas menina gosta de tirar foto comigo Na sala ou no bar, no forró que vou tocar Tem que ir e ser agarradinho Colado e coladinho Vem cá morena Hoje eu tô de boa Um potinho, abre pra mim Tira uma pote de mim Olha que tudo eu tô assim Hoje eu tô de boa Um potinho, abre pra mim Tira uma pote de mim Olha que tudo eu tô assim Vai só Tira uma pote de mim Olha que tudo eu tô assim Arroi, segura Não escorrega não Um abração pro nosso amigo Marcos, Ribeiro Márcio também, viu? As menina gosta de tirar foto comigo Na sala ou no bar, no forró que vou tocar Tem que ir e ser agarradinho Coladinho, coladinho Vem cá morena Hoje eu tô de boa Um potinho, abre pra mim Tira uma pote de mim Olha que tudo eu tô assim Hoje eu tô de boa Um potinho, abre pra mim Tira uma pote de mim Olha que tudo eu tô assim Vai só Um abração pra meu amigo aqui Que me dá um centro efeito Focando no forró Meu amigo Maílto também Confessou aí Lomoeira Valeu Quero também que mandar Essa música Pra galera do Quirino Em toda a região Puxa meu safona Forrozão Os Amigos Bom No Balanço do Forró Eita que bichinha Uma safada Não sei quanto é gostar da nada Quando ela chega no meu quintal A primeira coisa é sentar no meu varal Eita que bichinha Uma safada Não sei quanto é gostar da nada Quando ela chega no meu quintal A primeira coisa é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é mais bonita Eu me enganei Quero ficar com ela E outra vez Que coisa linda Ela é mais bonita Eu me enganei Quero encontrar com ela E outra vez Ah, ah, ah Na perera é cada vez Uma sentada na minha vara Ah, ah Na perera é cada vez Uma sentada na minha vara Ah, ah E, eh, eh Na perera é cada vez Uma sentada na minha vara E, eh Na perera é cada vez Uma sentada na minha vara Na perereca da vizinha sentada no meu colo Na perereca da vizinha sentada no meu colo Na perereca da vizinha foi embora Na perereca da vizinha foi embora, embora, embora pro sul Eita que bichinha uma safada, não sei quanto avançar danada Quando ela chega no meu local, a primeira coisa é sentar no meu varal Eita que bichinha uma safada, não sei quanto avançar danada Quando ela chega no meu local, a primeira coisa é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é mais bonita Eu me enganei, quero ficar com ela Que coisa linda, ela é mais bonita Eu me enganei, quero ficar com ela E outra vez Na perereca da vizinha sentada no meu varal Na perereca da vizinha sentada no meu varal Na perereca da vizinha sentada no meu varal Na perereca da vizinha sentada no meu pé A perereca da vizinha sentada no meu varal Na perereca da vizinha sentada no meu varal Na perereca da vizinha sentada no meu varal A perereca da vizinha sentada no meu varal Na perereca da vizinha sentada no meu varal E embora, e embora, e embora Tudo ao vivo Um abração, nosso amigo Leandro aí Viu? Um abração Um abração É isso aí, quero mandar aqui um alusão pra meu amigo Marcão em Brasília Rocha um safoneiro, velho Cuidado com o bebinho, viu? Faz safoneiro O Rosão ou os amigos bons No palanço do forró Arroa Não escorrega não Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um forró Escorro na parede, eu mordo o sono do rubá E tudo que eu morro e bebo, dançando a pé do baque Escorro na parede, eu mordo o sono do rubá Todo mundo bebo, dançando a pé do baque É uma bagunçada, nada Caindo, levando, a mulher tá rebolando É uma bagunçada, nada Caindo, levando, a mulher tá rebolando É uma bagunçada, nada Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um forró Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um forró Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um forró Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um forró Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um forró Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um forró Escorro na parede, eu mordo o sono do rubá E tudo que eu morro e dançando a pé do baque Escorro na parede, eu mordo o sono do ba E tudo que eu morro e dançando a pé do baque É uma bagunça danada, cai, não levanta A mulherada rebola não, dança na perda É uma bagunça danada, cai, não levanta A mulherada rebola não, vem Bebi, 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 bebi Comendo água e dançando um corrazinho Bebi, bebi, bebi Comendo água e dançando um corrazinho Vai, soltou Corrazinho, os amigos bons Pra toda galerinha Valeu O cheiro do coração de vocês Arro, não esquece da não É isso aí Um abração pra nossa amiga aí também Silvaldo aí, gravando tudo ao vivo Nossa amiga aqui também, Devanzinho do Acordeon Forrozão Agito Geral Nosso amigo Tiaguinho, rapaz Forrozão top massa aí Comendo água aí, ó Até umas horas Bora A guitarra ver aí Um abração pra meu mano vem aqui Em Brasília Novinha, você vai sair com quem? 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 Do que eu quero Novinha, você vai sair com quem? Que eu quero Ela te diz A pé de cã É só de me ser Ela te diz A pé de cã É só de me ser A pé de cã É só de me ser Valeu! Mófia, você vai sair com quem? Mófia, você vai sair com quem? Ela te diz A pé de cã É só de me ser Ela te diz A pé de cã É só de me ser Mófia, você é tudo O que eu quero Mófia, você é tudo O que eu quero Ela te diz A pé de cã É só de me ser Ela te diz A pé de cã É só de me ser Mófia, você é tudo Valeu! Quero também que mandar Essa música especial Para o nosso amigo Lindalvaldo Em Brasília Só comendo água Junto e misturado Bora, meu sófano, velho Forrózão, os amigos Bom No país do forró Mófia, você é tudo Mófia, você é tudo Mófia, você é tudo Hoje eu não tenho Hoje eu não tenho Hora de voltar A casa Hoje eu tô daquele dia Quero viver Hoje eu vou sair Pra rua E não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero a você Mófia, você é tudo Uma viagem pra ficar com ela Não morrendo Que saudade Quero te ver Mófia, você é tudo Não tem negócio Lá É pra lutar Na cara E não é gostoso É que eu estou No par E na sua cara Eu não posso Atender Me cala em casa Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no outro eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Então em casa, quando a estoura varou a pedira Fala que eu fiquei sem gasolina Estouro de fogo no carboiro Fui inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade querendo te ver Tô morrendo de tristeira lá, é pra não dar na cara Já conheço a equipe de estoura na farra Se ela solteira eu não posso atender Fica lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no outro eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, fala uma estoura, fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estouro de fogo no carboiro Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no outro eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, fala uma estoura, fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estouro de fogo no carboiro Um abração pra nossos amigos naida do bar Olha o poeiro, só pôr no água Olha o Ciroga, abraçando o Ciroga Ciroga, valeu lá Valeu né galerinha, fica todo mundo com Deus Abençoa nós todos Pé do chão e fé em Deus Fui Arroa Vamos choque Arroa Informação Os amigos bons Bota pra tremer Ao vivo Meu amigo Sivaldo Gravando tudo Ao vivo É isso aí Eu também vou mandar um alôzão Nossa amiga Eu queria espriar esse pedudor Protocina aí Valeu meu amigo Arroa Aí não fico parado não, viu Uma alôzão Pra não saber O que tem aí Que eu já aperto O que é o Ciroga do Império Valeu Abraçar o meu amigo rei Que é nojo Cadê você, rapaz? Arroa 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 Embora Essa formiga Um abração aqui também Nosso amigo Reginaldo Estentado Valeu meu amigo Meu amigo velho Lá em Brasília Gidenaldo Só comendo água Só comendo água Vai, só tomo Um abraço Um abraço Valeu galerinha